Olá pessoal, hoje eu vou mostrar como fazer algumas modificações no design do tema no WordPress. Eu vou clicar aqui com o botão esquerdo no meu navegador, vou solicitar o meu site, o meu tema, já tenho trabalhado nele alguns dias e postado alguns vídeos. E sugiro que se você não visualizou os vídeos, sugiro que você dê uma olhada na descrição do vídeo, desse vídeo, de modo a acompanhar as postagens anteriores e a partir de então você possa dar continuidade de onde paramos. Então observe aqui, hoje eu quero fazer algumas modificações aqui nesse, na lateral direito, nesses widgets, eu quero fazer algumas alterações. Tanto eu posso deixá-los em lista suspensa, tá? Essas opções, como eu posso também removê-los. Só que isso vai ficar a critério do administrador, do dono do site ou do usuário que está preparando o seu site, né? O seu ponto de modificações. Então eu vou mexer aqui, vou alterar aqui essas widgets. Quero também colocar uma linha que faça uma divisória aqui na parte do cabeçalho com o fundo e esse fundo eu vou dar uma cor a esse pano de fundo, tá? Eu quero uma cor, um tom, de modo que dê já uma característica de um site, de uma página, um design um pouco melhor do que esse que está aqui, tá certo? Eu vou clicar aqui na parte superior à esquerda, no tema do site e ele vai me direcionar para a condição de administrador, tá? Vou clicar agora em aparência com o botão esquerdo do mouse, depois vou clicar também em personalizar com o botão esquerdo do mouse. bom, até aqui a forma de seguir até esse caminho, você vai fazer da mesma forma que eu. Porém, a partir de agora, quando abre aqui esse cascateamento no menu à esquerda, o teu tema poderá ser diferente, porque cada tema ele tem uma característica, tá? Mas observem bem, no geral, o caminho é esse de personalizar o design do site ou do tema, tá certo? Como eu falei anteriormente, eu quero alterar algumas opções aqui desses widgets, então o que eu tenho que fazer? Aqui no canto esquerdo, nessa opção widgets, eu vou dar um clique com o botão esquerdo, observem que vai surgir assim, barra lateral principal, eu vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse e vai desmembrar essas opções aqui. Se você puder observar aqui também à direita, ó, o que que acontece? Essas opções que eu tenho aqui à esquerda, elas estão aqui definidas no campo da barra à direita, ó. Então, vamos lá. Meta. Eu tenho meta, eu poderia fazer o seguinte, observem que eu posso vir aqui, ó, e remover se eu não quero aquela opção. Então, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse e observem que aqui à direita, a meta já saiu. Categorias. Categorias, eu posso até permanecer na barra lateral à direita. Porém, eu tenho aqui, algumas opções, ó, mostrar como lista suspensa, mostrar número de posts ou mostrar hierarquia. Normalmente, é interessante colocar, é, mostrar como lista suspensa. No, por que interessante? Porque no momento em que você vai criando, é, os posts, né, vai, é, acrescendo, acrescendo também aqui à direita. Quando você observar, o, a quantidade de posts ou o que você colocou, as categorias, elas vão estar, é, até na, no menu inferior, na base ali do cabeçalho inferior. Então, o que que você vai fazer? Ou melhor, no cabeçalho inferior ou não? No rodapé, tá? Desculpa. Então, o rodapé, ele vai empurrando o rodapé para, é, para baixo. Na, na medida em que ele vai crescendo, né, que vai surgindo novas categorias. Então, o que que você vai fazer? Você colocando em lista suspensa, ó, você vai escolher a categoria, tá certo? Então, pode manter essa opção em lista suspensa. Eu não vou excluir. Vou clicar aqui em concluído e ela vai permanecer nessa forma. Arquivos. Os arquivos, ele se dá por ano. Então, o que que eu quero fazer? Eu não quero que fique listado os arquivos de ano a ano. Então, eu posso remover essa opção aqui, ó. Ou então, posso também definir como lista suspensa, tá? Ou mostrar números de posts. Mas, nesse caso aqui, eu prefiro, tá? Remover esse, esse campo. Pronto. Comentários. Comentários, ó. Eu posso clicar aqui e remover também os comentários, tá certo? Vou remover os comentários, embora eles estavam ali definidos por padrão default, 5 comentários, tá? Posts recentes. Os posts recentes, normalmente, é interessante deixar. Mas, você pode aqui, ó, definir a quantidade de posts que você quer manter na lateral direita. Então, nesse caso, eu vou solicitar que permaneça listado ali, ó, até 10 posts. Então, eu defino aqui com o número 10 e, quando eu criar os posts, eles serão listados aqui, ó, tá? Você pode ainda exibir a data dos posts ou quê? Pra que isso? Pra que o internauta ou a pessoa que está visualizando o seu site, né? Ele entenda que existem ali alguns posts novos. Então, se você definir por data, o mais novo, ele vai, como é que se diz, tomando a posição de primeiro, né? De destaque, tá certo? Então, aqui eu posso dar um concluído e agora só faltou o pesquisar. O pesquisar, normalmente, ó, não existe aqui outra opção e eu sugiro que o site, ele tenha, assim, uma barra de pesquisa. Isso pra facilitar a visa do internauta, tá certo? O que está visualizando o seu site. Agora, aqui, eu vou voltar e vou, mais uma vez, voltar, né? Clicando com o botão esquerdo e, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui em global, tá? Em global e eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso, na tipografia, alterar aqui algumas, é... o formato da letra. Eu vou clicar aqui com o botão esquerdo, depois, é... tipografia base e observem que aqui ele já tem um tamanho, ó, da tipografia base, tá certo? O que que eu posso fazer? Eu posso estar alterando isso aqui para 25. Observem que aqui na parte superior, ó, ele já alterou o tamanho das letras, ó. Só que eu não acho interessante esse tamanho, porque ficou muito grande. Então, eu posso voltar para 15. Observem mais uma vez aqui no fundo e ele vai voltar para 15, ó. Tá. Agora, essa fonte, essa fonte... Ah, eu não gostei dessa fonte. Então, eu posso alterar. Vamos entender que eu queira alterar a fonte. O que que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar essa aqui, ó, por exemplo, que vai dar um destaque, ó. Aladim. Troquei para Aladim. Observem aqui a fonte, o estilo da letra, como é que ela vai mudar. Pronto, ela já mudou. Observem que alterou aqui, ó, o estilo da fonte. Eu poderia deixar dessa forma, né? E poderia manter, mas eu vou fazer as modificações. Esse é só de modo que você perceba que é possível fazer as mudanças. Agora, eu vou colocar a fonte padrão do sistema. Eu me arrependi. Voltei com a cor. Pronto, já está alterada. Tá certo? E, nesse caso aqui agora, eu vou manter dessa forma e vou voltar. Aqui, ó, clicando com o botão esquerdo. E, mais uma vez, eu vou voltar. Tá certo? Agora, eu quero cores. Dentro, isso dentro do campo de global ainda. Eu vou clicar em cores. Cores base, tá? Vou clicar aqui em cores base. É, eu poderia alterar essas cores aqui, ó. Se você observar a cor do texto na cor escura, certo? Ó, conforme visto. Se você quiser alterar, você pode vir aqui. Eu vou colocar um tom um pouco avermelhado. Observem o que vai acontecer. Pronto, já mudou a fonte. Ou seja, a cor do texto, né? Ele já alterou a cor do texto. Mas, eu entendo que eu me arrependi. Não quero. Então, eu vou clicar de novo aqui. Selecionar a cor. E vou voltar para a cor que era anterior. Essa aqui é algumas opções que podemos fazer, né? Algumas mudanças. Pronto, ele já voltou a cor normal. Mas, como eu falei anteriormente, eu quero colocar um tom de cor nesse fundo do meu pano de fundo, certo? Então, eu vou descer até aqui, ó. Cor de fundo. E vou selecionar a cor. Feito isso, agora eu vou localizar uma cor para colocar ali no meu site, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui um tom amarelado, olha. Observa que ele já tomou a disposição da cor de fundo. E o que eu vou fazer? Só que eu não gostei desse tom. Está muito amarelo. Então, eu vou diminuindo aqui, ó. Ele já diminuiu também lá no fundo. Mais uma vez aqui, ó. Ele vai diminuindo também lá dentro. E, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou manter nesta cor aqui, para dar prosseguimento. Mas, você pode alterar para a cor que você quiser, tá certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar mais uma vez, clicando com o botão esquerdo. E, mais uma vez, porque agora eu estava dentro de global. Vou voltar e pego o menu inicial de novo. Agora, o que eu vou fazer? Vou clicar em cabeçalho, tá? Clicando em cabeçalho, eu tenho uma opção aqui que eu quero fazer essa divisória. Então, eu vou em cabeçalho principal. E vou dar um clique com o botão esquerdo. Aqui, ó. Ele diz assim, ó. Largura. Você poderia estar centralizando, ó. O título, né? Aqui. Se você clicar aqui, ele vai centralizar. Certo? E, ó. Centralizou. Ou você poderia alinhá-lo, né? Colocar a direita, ó. Pronto. Ele vai também para a direita. Só que, você não quer fazer dessa forma. Que é como o tradicional. Então, clique aqui no layout. Clicando com o botão esquerdo do mouse. E ele vai tomar essa disposição anterior. Tá certo? Agora, observem aqui embaixo. Largura do conteúdo. É. Eu não vou alterar. Mas, eu vou alterar o tamanho da borda inferior. Que eu não quero alterar. Eu quero fazer uma divisória aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó. Dando uns cliques. E ele vai alterando aqui. Uma linha aqui entre o cabeçalho e o fundo. E, eu vou dar uma cor a essa borda. De modo que faça a diferença. Vou clicar com o botão esquerdo. E, vou clicar nesse tom de azul aqui, ó. Certo? Observem que a cor já veio para azul aqui, ó. Na parte superior. Fazendo justamente aquela divisória. Que eu havia comentado anteriormente. Feito tudo isso. Para que o vídeo não fique extenso. Eu vou solicitar em publicar. Por quê? Porque tudo que eu fiz. É necessário que haja uma... Que salve. Para que promova as modificações. Tá certo? Feito isso. Agora, publicado. Eu vou fechar. E agora. Observem que ele vai tomar a disposição de site normal. Vou clicar agora. Aqui na condição do título, né. Do meu site. Do tema do meu site. E observem que agora, olha aí como é que ele se comporta. Ele se comporta como se fosse uma página já bem diferenciada. Agora, basta colocarmos páginas, né. No menu, que vai ser o próximo vídeo. Eu vou mostrar como criar páginas. Ou seja, o menu, né. De navegação. Página inicial. Contato. E, pelo menos, política de segurança. E um... E... Ou outras. E isso vai ser no próximo vídeo. Tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. De modo que... É... Quando seja postado vídeo, né. Você tome conhecimento. E ative o sino. De modo que ser alertado. Tá bom? Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.